Uh, 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 uh Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Girar tô é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Uh, 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 uh Encostar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas a nos iluminar Vida boa, bris e paz, trocando olhares ao anoitecer Rir a toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Bota cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não 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 Vem, oh meu bem Quase ninguém Vem, oh meu bem Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça Mais aumenta a graça Em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Não escondo o quanto gosto de você Vem, oh meu bem E o coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, ah Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancho quando encosto em você E o coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 E o coração dispara Tropeça, quase para Me laço no teu beijo Abraço teu desejo A mão ampara a calma E encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o laço é certeiro Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar Porque eu amei te ver 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 O que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar Louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você Eu não existo longe de você Living this without you Without you I can't live I can't live anymore Amor sem beijinho Bochecha sem Claudinho Sou eu assim Sem você Dices que não é necessário Cada vez que canto Uma canção de mais Para ti Para ti Pero há de ser assim Para ser de coração No digas no precisas Ah, 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 ah Tiene que ser assim Tuyo é meu coração No digas no precisas Ah, ah, ah Já soñei com a vida Agora vivo um sueño Agora vivo um sueño Mas viver ou soñar Contigo É igual Não digas no precisas Não digas no precisas Ah, 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 ah Mas viver ou soñar Contigo É igual É igual Não digas no precisas Eu digo é necessário Ah, 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 ah Tiene que ser assim Para ser de coração Não digas no precisas Ah, 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 ah Tiene que ser assim Tuyo é meu coração Não digas no precisas Ah, 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 ah Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Brise e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir ator Ir ator É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara metade Meu amor Uma viola Uma viola tocar O meu amor É o meu amor É o meu amor É o meu amor Abrigo 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 Comigo No seu colo É o meu abrigo No seu colo É o meu abrigo No seu colo No seu colo É o meu abrigo É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples É boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Um vendedor de flores É isso aí É isso aí É isso aí Não sei parar de te olhar É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Um vendedor de flores Essinar Ensiná seus filhos A escolher Seus amores Eu não sei parar de te olhar eu não sei parar de te olhar não vou parar de te olhar eu não me canso de olhar não sei parar de te olhar Dona desses traiçoeiros Sonhos sempre verdadeiros Dona desses animais Dona dos seus ideais Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros esperando tua voz Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza dentro do teu coração Batei na porta, não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha dona Dona desses traiçoeiros Sonhos sempre verdadeiros Dona desses animais Dona dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entra cobre, o passarinho Entra pombo e o gavião Com teu ódio, teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição Poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em terra subs스터 Pra sempre, pra sempre Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Eu quero ver o sol nascer De novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços Pra sempre, pra sempre Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Eu, você, o sol e o mar E mais de mil paisagens Pra testemunhar Que eu seguiria muito bem A vida inteira Sem me preocupar Com a felicidade Toda paisagem fica cinza Sem você Qualquer declaração de amor Tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você Estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Hoje é por isso que agradeço ao céu Mapei a dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Vem cá Vem cá Me queira, me queira, me queira Fica Vem cá Vem cá Me queira, me queira Mapei a dedo tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me encontrei no céu da tua boca Me encontrei nas ruas cuvas Você é labirinto, rua sem saída Me entendi no céu da tua boca Vem cá Vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e gira só te peço, só te peço Fica, fica, me queira e queira Fica, 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 me queira, me queira Fica, fica, me queira, me queira Fica, 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 me queira e queira Fica, 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 me queira, me queira Fica, 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 me queira Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso é se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir E agora o que eu vou fazer? Se seus lábios ainda estão molhando as lágrimas meus E as lágrimas nos secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer? Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Para que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar Te beijar De novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como o seu Nossos nomes Nossos nomes Nossos nomes que tem um N como um elo E agora como eu posso te perder? E agora como eu posso te perder? Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Para que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Para que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te abraçar Te beijar De novo 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 Onde o Amor vier E ninguém tem uma barra Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Em que a serpente E a estrela Um grande amor Do passado Se transforma Em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade Mais cortante Que a de um grande amor Ausente Dura Veito diamante Corta A ilusão Da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Que espera É o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado O passado de volta Um semblante De mulher O passado de volta Um semblante De mulher De mulher De mulher Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu te recriei Noite e dia se completam Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Só vocês agora Uma folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão Me dou uma luva E se passa o chover Com dois riscos Tem uma da chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel No instante imagino Uma linda revota A voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim Ou Istambul Pinto um barco Uma vela branco Navegando É tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e grega Tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Serenuindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer Desenho navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Consigo passar num segundo Gino simples compasso Num círculo eu faço um mundo Um menino caminha E caminhando Chega num muro E ali Logo em frente A espera pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos Pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida E depois convida A vir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer Ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Uma folha qualquer O desenho Só o amor A luz Que descolorirá Com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá De um simples compasso E no círculo Eu faço Um mundo Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Se eu acordasse todo dia Com o seu bom dia De tanto café na cama Faltariam xícaras Me atrasaria Só pra ficar Preguiça Se toda arte Se inspirasse Em seus traços Então qualquer esboço Viraria um quadro Monalisa Com você Tudo fica tão leve Que até te levo Na garupa Da bicicleta O teto e branco Tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco O vazio se completa O errado Se é certo O quebrado Conserta E assim Tudo muda Mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Coisas que eu nunca entendi Que me grita 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 Wherever it goes Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente cansa A gente não se cansa De ser criança A gente canta Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Você é assim Eu sei e queway Malaria Quando eu amo Talvez Minha Parante Talvez Deim A AIDS Amém. Amém. E me ilumina Preciso de você aqui O sol vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais Tranquilo Tranquilo Que seja assim Amém O brilho é o meu Abrigo Meu abrigo E toda vez Que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi vai 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 O sol vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem E quando você vem Tudo fica bem mais Tranquilo Tranquilo Que seja assim Amém O seu brilho é o meu Abrigo Meu abrigo Toda vez que você sai O mundo se distrai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi vai 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 Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi vai 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 Quem foi 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 vai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Você tá num bar cilado É cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Fecha a vida o coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Deixar essa louca arder de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desaberceu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desaberceu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e o remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho Entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas pouco de ti Eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem Bobo sou eu Que tão fácil cair Na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção pra lua Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Pa, 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 ra, pa, ra, ra, ra Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desde moleque sim Sempre foi o amor Um dos problemas Que meu caderno e mais escutou Mas não vale a pena Diz que eu sou problema pra você Desse jeito é mais fácil de se entender Morena vai pra longe de mim Deixa a saudade piar Qualquer hora a gente vai se encontrar Mas não deixe que eu fale Sobre sentimento Se eu como é só falar, falar, falar Perco quase todo o meu tempo Sumo na neblina E o corpo fica em brasa Mais quente que Kendrick Salto funk a gente embrasa Mas só por uma noite Como dizia o chorão Mina leva, leva tudo Só não leva o meu coração Vi que era amor Quando eu te achei em mim E me perdi em você Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha E baby, parece que seu moletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu uso ele pra dormir Pô, vai que assim seu cheiro fica na minha pele, né? E assim cê nem precisa ficar Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões E reais de mim Estou aqui Por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta, não se acostuma Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sãs desilusões Ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo A você Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta, não se acostuma Tenta, não se acostuma Eu volto já Me espera Mesmo quando me descuido Me deslumbro Me deslumbro Perco o fogo Perco o chão Perco o ar E reconheço o teu olhar E eu tenho pra me guiar De volta Tenta, não se acostuma Tenta me reconhecer No temporal Tenta, não se acostuma Tenta, não se acostuma Eu volto já Me espera Eu ainda estou aqui Eu sei que cada um Só tem a vista Da montanha Que escalar Por isso Todo dia Eu me preocupo Em fazer A coisa certa E mesmo assim Infelizmente Às vezes Não parece Adiantar Por que o mundo Tá tão louco E as pessoas Andam tão Estranhas Me diz Se ainda Passam medo De não ser O melhor De mim E se a gente Se cobra menos Em algum momento Disso aqui Me diz Quando já não sei Qual é a direção E tudo que posso É seguir meu coração É por instinto Que eu encontro a luz Sou o girassol Eu quero aquela vida Que a gente inventa Antes de dormir Mas pra dar certo Sei que tenho que acordar Tomando atitude O tempo não me espera Só porque Quero jogar Tudo pro ar E quase sempre É em desistência Que o fracasso Se resume Me diz Se ainda Passam medo De não ser O melhor De mim E se a gente Se cobra menos Em algum momento Disso aqui Me diz Me diz Quando já não sei Qual é a direção E tudo que posso É seguir meu coração Então me viro É por instinto Que eu encontro a luz Sou o girassol É por instinto Que eu encontro a luz Sou o girassol Que eu encontro a luz 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 E se eu te contar Que a água Acabou O açúcar que tem Só É o amor E o conhecimento Eu só Eu só Por que que a gente não se amar O outro dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Que coincidência, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar O outro dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Oh, 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 oh Quer parar o tempo, natural que seja assim Ainda não te sei de cor Tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo, pra eu ver daqui Teu mundo vira sanhar meu rio Eu posso até te olhar sem ir Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro Em mim passa devagar a me acertar Feito areia, areia Feito areia, areia em mim, em mim, feito areia, areia, feito areia, areia, em mim. Tenho fragmentos de uma vida com você, e tantos intervalos só, de longe mas querendo crer. Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro, em mim passa devagar a me acertar. Feito areia, areia, feito areia, areia, em mim, em mim, feito areia, areia, feito areia, areia, em mim. Corta essa distância, se agarra nesse vento e vem me abraçar Dá pra juntar tudo, espera o tempo certo e vem, não deixa passar E assim, enquanto der, enquanto quer, e assim Feito areia, areia, feito areia, areia em mim Em mim, em mim Feito areia, areia, feito areia em mim Feito areia, areia Feito areia, areia Feito areia Feito areia Feito areia Feito areia Tchau, tchau. 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 Tchau.